É, galera, Everton Felipe prometeu e cumpriu, né? E expôs aí a sua situação após a sua saída do Esporte Clube do Recife. Vamos acompanhar neste vídeo. Lembrando que esta matéria é do meu amigo Pedro Maranhão. Vamos nessa! Na tarde desta quarta-feira, 14, o meia Everton Felipe usou as suas redes sociais para desabafar após a sua saída do esporte. No texto, o atleta não poupou críticas a vários setores do clube, dentre eles, o futebol. Segundo o atleta, lhe foi prometido uma renovação de contrato, fato que não aconteceu. Desde julho, depois de quase deixar o esporte rumo ao Portimonense de Portugal, existia muita dúvida em relação ao que foi tratado entre diretoria e jogador, quando se falava na possível extensão contratual. A expectativa era de uma renovação até 2023, mas a assinatura do contrato nunca aconteceu. Abre aspas. Depois de muitas conversas e várias ligações minhas, chegamos em um acordo e o contrato foi redigido e levado para eu assinar. Tenho fotos de todos os acontecimentos, assinando o contrato e do próprio contrato assinado. Neste intervalo, notei que tinha algo estranho, pois o contrato nunca foi publicado e ninguém atendia as minhas ligações. Tenho print de conversas e de todas as ligações não atendidas. Até que depois de 37 dias, me chamaram para conversar. Fecha aspas. Fato relatado pelo atleta no texto. Abre aspas novamente. Na conversa, perguntei o motivo da demora e do contrato não ser publicado. O diretor de futebol me respondeu da seguinte forma. Temos que conversar, Juvena. Pois duas pessoas vieram me falar que você estava dando migué e que estava falando por aí que não iria voltar para ficar no banco. Tenho gravado toda a conversa com áudio. Saí muito cedo de casa e aprendi como o futebol é sujo, mas não imaginava que a sujeira aconteceria na minha casa e comigo. Fecha aspas. O Juvenil, como foi apelidado por Diego Souza, tinha vínculo com Leão até dezembro e não atuava desde o início de agosto. Quando parou para se recuperar da lesão. Fez 18 jogos, deixou um gol e uma assistência em 2022. Everton Felipe foi revelado pelo rubro negro e voltou ao clube em 2021. Neste período, disputou 35 partidas, marcou um gol e deu uma assistência. Ao todo, são 156 jogos, marcando 9 gols. O Meia também tem passagens no Brasil por Cruzeiro, São Paulo e Atlético Goianiense. Vamos agora conferir o texto completo que o Juvenil publicou na sua rede social. Veio por meio deste texto explicar e deixar algumas coisas bem claras a respeito da minha saída do esporte. Sair, ficar, renovar, não renovar, jogar ou não jogar, jogar bem ou jogar mal faz parte do futebol e desde os meus 13 anos aprendi isso e várias coisas que me fizeram amadurecer e crescer como pessoa. Como falei várias vezes, aprendi tudo isso na instituição Esporte Clube do Recife, que para sempre será a minha casa. Mas algumas coisas precisam ser esclarecidas. No meio do ano, recebi proposta para sair do esporte, algo que eu não queria, pois não queria sair pela segunda vez do esporte. Sem realizar alguns sonhos e objetivos que tinha com o meu clube de coração. Aprendi que ir sempre atrás de dinheiro não é certo. Nos traz consequências enormes e pode ter certeza que aprendi isso da pior maneira possível. Então procurei o presidente, o diretor executivo e o diretor de futebol para falar a respeito. Depois de muitas conversas e várias ligações minhas, chegamos a um acordo e o contrato foi redigido e levado para eu assinar. Tenho foto de todos os acontecimentos, assinando o contrato e o próprio contrato assinado. Dez dias depois, senti uma dor muito forte no joelho. Meu joelho travou e não conseguia correr. Falei para o departamento médico que de imediato me levou para fazer exame. Fiz o exame. O médico falou que eu tinha um edema ósseo, que por isso iria ficar uns dias no departamento médico fazendo fortalecimento e fisioterapia para o edema regredir e o próprio corpo absorver o edema. Fiz tudo do jeito que pediram, até tratamento fora do clube fiz. Nas terças, quartas e sábados, eu saía de casa às 7 da manhã e chegava às 23 horas, fazendo de tudo para voltar logo. Fiz alguns procedimentos médicos do clube. Tenho todos os procedimentos de infiltração gravados no meu telefone. Mesmo assim, sempre que eu tentava voltar, o joelho travava e eu sentia muita dor. Neste intervalo, notei que tinha algo de estranho, pois o contrato não foi publicado e ninguém atendia as minhas ligações. Tenho print de conversas e de todas as ligações não atendidas. Até que, depois de 37 dias, me chamaram para conversar. Na conversa, perguntei o motivo da demora e do contrato não ser publicado. O diretor de futebol me respondeu da seguinte forma. Abre aspas. Temos que conversar, Juvena, pois duas pessoas vieram me falar que você estava dando um migué e que estava falando por aí que não iria voltar para ficar no banco. Fecha aspas. Tenho gravado toda a conversa por áudio. Saí muito cedo de casa e aprendi como o futebol é sujo, mas não imaginava que a sujeira aconteceria na minha casa e comigo. Depois de ouvir o que o diretor me falou, fiquei muito triste e comecei a chorar, pois nunca imaginava essa resposta e nem esperava isso da pessoa que me falou. Estou no esporte desde os 13 anos e desde cedo fui homem e tive palavra com o esporte. Sempre honrei com tudo o que falei. Joguei a Copa Carpina com 15 anos sem contrato, vários clubes querendo me levar. Empresário oferecendo na época um milhão de reais para me levar do esporte, pois não tinha nada assinado. Mas eu e meus pais dissemos não. Depois aprendi desde cedo que a minha palavra vale mais do que um papel assinado. O pessoal do esporte estava tão preocupado que quando fiz 16 anos, o antigo supervisor do clube foi de 00.00 lá em Limoeiro, na casa da minha mãe, levar o contrato profissional para assinar. Em 2016 e em 2017, tive propostas milionárias para sair. O esporte não liberava e nunca me recusei a jogar ou fiz corpo mole para algo. Já joguei com dor, tomando injeção e sem frescura nenhuma. Fiz isso tudo, pois jogar pelo esporte não era trabalho. Era amor, alegria, era sonho, não era obrigação. E ouvir de uma pessoa que eu estava fazendo corpo mole e falando isso pelos cantos do clube foi absurdo. Na verdade, foi de uma tristeza muito grande. Fiquei até o final de outubro tratando e fazendo fortalecimento. No dia 27 de outubro, voltei para campo, mas o joelho travava. E com muita dor, ainda eu continuava insistindo. Os preparadores físicos do clube são provas disso. Antes de acabar o ano, voltei para o departamento médico. No dia 5 de novembro, encerrou as atividades no clube e eu ainda estava lá com dor. No dia 6 de novembro, mandei mensagem para o executivo do clube perguntando qual iria ser minha programação no departamento médico. Ele não me respondeu. No dia 16 de novembro, mandei um áudio perguntando se o clube iria ajudar a tratar minhas dores. E ele novamente não me respondeu. E isso não me surpreendeu. Conheço esse executivo de longas datas. No dia 5 desse mês, recebi a notificação que o esporte não queria renovar comigo e que estava me liberando. Sem, ao menos, saber a minha situação. Diante disso, procurei outros profissionais em outro estado. Fiz o exame e foi constatado que precisava realizar uma cirurgia. Fiz a cirurgia sábado à noite. Vou me tratar por conta própria e voltarei mais forte. Não foi a primeira e nem a segunda vez que tenho que dar a volta por cima. Não tenho uma grande história no clube, nem sou ídolo. Estou muito longe disso. Mas pelo pouco que fiz pelo clube, por tudo que sempre demonstrei, por sempre ter amado e lutado por esta camisa, acho que eu merecia um mínimo de respeito. Mas isso não me surpreendeu. Fizeram o pior com o maior ídolo da história do clube. Imagina comigo. A instituição Esporte Clube do Recife deseja o maior sucesso do mundo. Meu amor, paixão e gratidão será eterna. Para algumas pessoas do clube, digo que o mundo dá voltas e o que aqui se faz, aqui se paga. Ao atual presidente Yuri Romão deseja o sucesso, deixando raiva, tristeza de lado e pensando com a razão. Como torcedor do clube, que teve a chance de ver muitas coisas de dentro, torço para que ele continue fazendo o que fez pelo clube na parte administrativa. Neste quesito, foi o melhor que trabalhei. Como pessoa, me decepcionei com o mesmo. Acreditava que ele fosse diferente, mas demonstrou ser igual. Não teve palavra comigo. Mas isso não faz dele uma má pessoa. Com tudo que conversei com ele e toda a sua história, acredito que seja um bom ser humano, mesmo com toda decepção. A todos os torcedores do esporte que torcem por mim e que não torcem também, agradeço por me acolher em um dos piores momentos da minha vida. Vocês me apoiaram dentro de campo quando eu estava mal e fora de campo também. E tiveram paciência com tudo que estava enfrentando. Mais uma vez, não saio da maneira que eu queria. Faz parte. Qual graça teria a vida se tudo acontecesse do jeito que queríamos? Obrigado a todos e para todos sempre pelo Esporte Tudo. E aí, o que foi que você achou de toda esta explicação do Everton Filipe? E como foi tratado o seu caso dentro do Esporte Clube do Recife? Deixa aqui teu comentário, tá? Não esquece de deixar like nesse vídeo e se inscreve no canal. Tchau, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho